Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparota aqui da Rural Clim, em parceria com a Inhara. Vamos para as nossas atualizações climáticas de hoje. Bom, falando do Brasil aí, esses próximos cinco dias, pelo menos, a tendência é de que as temperaturas ainda fiquem um pouquinho baixas, principalmente no estado gaúcho. Então, as madrugadas, tanto de amanhã, terça, quanto de quarta-feira, serão bastante baixas, com risco aí para ocorrência de algumas geadas pontuais, já que, principalmente nas áreas mais sul, as temperaturas podem ficar em torno ali de um, dois graus. Então, principalmente áreas de baixadas, em áreas de elevadas altitudes, as temperaturas podem ficar um pouquinho mais baixas. No entanto, nas outras áreas do Rio Grande do Sul, as temperaturas também ficaram baixas, em torno de dois, três graus, em várias regiões. Mas, em Santa Catarina, Paraná, apesar da queda aí das temperaturas ainda nessas duas próximas madrugadas, não há risco para ocorrência de geadas, principalmente de geadas amplas, em áreas de lavouras. Região sudeste aqui do país também, com a tendência de madrugadas ainda frias, porém, sem risco para temperaturas extremamente baixas. No Paraná, a gente tem muita nebulosidade nesse início de semana. Então, entre hoje e amanhã, há possibilidade de ocorrência de algumas chuvas em áreas do Paraná, Santa Catarina, também no extremo sul de São Paulo, já que esse sistema sobe via leste, toda essa costa leste aqui do Brasil, com possibilidade de algumas chuvas durante essa semana. Já que esse sistema provoca chuvas aí no Paraná, de maneira bastante irregular, passa também pelo sul de São Paulo e vai subindo. Então, áreas portuárias do Paraná, de São Paulo, Rio de Janeiro também, com algumas chuvas durante aí essa semana, áreas do Espírito Santo e leste de Minas. E esse sistema mais para o finalzinho da semana chega também, áreas ali mais ao sul da Bahia, onde há expectativas para algumas chuvas. Já no Nordeste do Brasil, vinham, né, ocorrendo chuvas mais intensas, alguns dias atrás, diminuiu um pouco nessa última semana, e para esses próximos dias, a tendência de que, caso ocorram chuvas, sejam muito irregulares e de baixa intensidade. Na próxima semana, nós teremos o avanço de um novo sistema, de uma nova frente fria, que vai levar chuvas mais abrangentes para o Rio Grande do Sul. Quinta-feira dessa semana, até há a possibilidade novamente de algumas chuvas no Rio Grande do Sul, mas na próxima semana, entre quarta e quinta-feira da próxima semana, teremos um sistema mais abrangente, que chega provocando chuvas sobre grande parte aí do estado gaúcho, algumas áreas do Paraguai, Santa Catarina e também no Paraná. Em São Paulo, o tempo pode ficar um pouco mais instável, com muita nebulosidade, principalmente em toda essa região de divisa com o Paraná, porém, caso ocorram chuvas, serão bastante irregulares e de baixa intensidade. Aí, a amplitude térmica volta a ficar bastante elevada aí, tirando esses dois próximos dias que teremos temperaturas mais baixas, a partir de meados da semana, as temperaturas voltam a se elevar um pouco e, com isso, teremos grande amplitude térmica. Apenas para quem está aplicando maturadores aí para a colheita do algodão no Mato Grosso, fiquem um pouquinho atentos, porque esses primeiros dias aí dessa semana ainda são de temperaturas um pouquinho mais baixas, mas nada que traga nenhuma preocupação aí aos produtores, apenas uma tendência aí de elevação das temperaturas apenas a partir da semana de meados aí dessa semana, ok? Falando um pouquinho dos Estados Unidos, nós tivemos chuvas aí nesses últimos sete dias por lá e a tendência é de que venham a ocorrer mais chuvas ao longo desses próximos 10, 15 dias sobre grande parte aí das áreas produtoras do meio oeste americano, região mais sul também, uma semana ou outra com menos chuvas, mas com possibilidades aí para chuvas ao longo desses próximos 15 dias, o que mantém as condições de desenvolvimento das lavouras razoáveis por lá. Não é um exagero de chuva, não é uma condição totalmente perfeita, mas com possibilidades para chuvas, o que mantém os níveis de umidade do solo favoráveis aí ao desenvolvimento de grande parte aí das lavouras. É claro que uma região ou outra pode ter menos chuvas, com isso as lavouras se sentirem um pouco mais, né? A falta dessas chuvas um pouco mais regulares, mas de maneira geral uma condição aí que vem estancar perdas por lá, né? Mantendo uma condição razoável de desenvolvimento das lavouras, ok? Bom, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente. Um abraço a todos e uma ótima semana! Tchau!